Alguém que me acordasse às seis e meia da manhã, cheio de carinhos, como se eu estivesse na clínica. Chega de dureza, de lógica, de praticidade. Peço a Deus que essa mulher ainda existe. Apaga a luz. Apaga a luz. Minha querida Kika, você mais do que ninguém sabe o quanto destino tem de castigar. Infelizmente tenho ótima fase da vida, trabalhando com muito entusiasmo para o futuro que é o mesmo. Minha querida Kika, mais do que ninguém, você sabe o quanto destino tem me castigado. Infelizmente estou em ótima fase de vida, trabalhando com muito entusiasmo, me preparando para o futuro que é o mesmo. Chorei de saudades suas hoje ao ouvir as fitas de Elvis que você me mandou. A minha solidão ultimamente tem sido dolorosa. Mas que jeito, eu desejo estar com você e nossa filha. Estou me preparando para gravar uma LP. Assim que terminar esse trabalho, irei até aí. Quem sabe, se não voltarei com vocês, isso é tudo que desejo. Desde setembro, deixei ler. Não esqueço de você. Vamos envelhecer juntos. E não me negue esse encanto da vida. Pensei muito antes de descrever. Sei que será difícil para você tomar uma decisão depois de tudo que aconteceu. Quando sentar outra vez. Espero breve poder comprar um apartamento para nós. Talvez espere para você escolher comigo. Tudo de bom para vocês. Com amor, Raul. Saudade, um para-puzo. Quando a rosca cai. Só entra se contorcendo. Porque batendo não bate. Mas quando interruja por dentro. Nem distorcendo não sai. Se as mulheres eu amei. Com tantas me casei. Mas agora é aos seixas que Raul vai encarar. Mudei o meu rock'n'roll. Pensei em morrer. No entanto. Estou aqui porque quero. Cheguei aqui porque quis. Minha filha Vivi. Que bom receber o desejo. Estou bem melhor. Estou fazendo música e tudo. O hospital é chato. Não tem ninguém. Muito obrigado pela sua reza. Papai do Capão de Cresce. Foi você quem fez papai ficar furado logo. Eu não fiquei muito sozinho. Porque o Capitão Garfo vinha me ver toda hora. Como não tinha bonecas por perto. Ele ficava logo meu amigo. Um bovinho, um maluquinho. Como sempre fazendo tudo errado. Viu deitado na cama do hospital. Ele achou que o doente era ele. Deitou em cima de mim. Já imaginou? Esse maluquinho faz cada coisa engraçada, né? Estou morrendo de saudade de você, meu filho. Se quiser eu ir até aí. Que agora o papai tem que fazer uma porção de show. Para ganhar um cadão de dinheiro. Para comprar coisas, surpresas e presentes para você. Eu mando você e sua mãe. Não fiquem direitinhas, tá? O amor. Papai Raul. PS. Papai nunca mais vai ficar doente. Estou comendo o prato todinho, viu? Interrompemos a nossa programação para comunicar o falecimento. Nesta segunda-feira, 21 de agosto de 1989, do cantor e compositor Raul Seixas. Seu corpo foi encontrado por Dalva Borges da Silva, sua empregada, no apartamento 1003 do edifício Aliança, zona central de São Paulo, onde residia Raul. Neste momento, milhares de fãs, amigos e jornalistas estão no local. Raulzito sofreu uma parada cardíaca enquanto dormia, causada pela pancreatite, doença da qual sofria há dez anos. Seu corpo será levado para Salvador e sepultado no cemitério Jardim da Saudade. O maluco Beleza se encontrou. Pegou um disco voador e voou para outra dimensão. Uma dimensão onde todos os malucos Beleza se encontram, após deixarem sua impressão digital cravada no planeta Terra. Eu já, quando eu passei a barreira do som, disse o que fui de às vezes para o tom, mas a semente que eu ajudei a plantar já nasceu. Eu vou, eu vou embora apostando em vocês, Meu testamento deixou minha lucidez, Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. Quando algum profeta vier me escutar, Que o nosso sol não precisa se apagar, Mesmo que pareça que não há mais lugar, Vocês ainda têm, vocês ainda têm, A velocidade da luz pra alcançar. Além, de depois dos velhos preconceitos morais, Os carrosos, lútexas e decorais, Hoje no passado, eu sei que eu não vou entrar no meu. Vocês, se eu vou hoje com essa ritmo de ver, Aventurando, que vai outra vez, A aceleração da luz e as crianças voadas. Agora, vai para! Agora, vai para! Mas nós também não plenamos, Me a licir, vamos escutar, E o nosso sol não precisa se apagar, Mesmo que pareça que não há mais lugar, Vocês, se naquanto já têm, Vocês, se naquanto já têm, A velocidade da luz pra alcançar. Os pecados dos 2040 e ambos os negros Opa, rapazes, patrinho, patrinho Patrinho, apreão, fio ali Cuidado, que os outros gols, virem ao pecado Peste o voto, subirem a calma E com o ausente das migas da cama Os alunos, oficina dos 30 Ouro, o proleta que é o sol E o nosso sol parece mais alagado Eu vou de pareça que não há no lugar Você que dá bem, você que dá bem A velocidade da música pra avançar Você que dá bem, você que dá bem A velocidade da música pra avançar A velocidade da música A velocidade da música A velocidade da música E aí